Você sabe onde é o meio do mundo? Então, no Equador, mais precisamente em Quito, a gente tem a linha que separa o mundo ao meio. E é lá que eu vou desvendar a próxima peça do quebra-cabeça, que é o código Yetiva. E essa nova pecinha é a peça do equilíbrio, parte essencial do novo humano que está sendo construído com o desbloqueio energético que o método Yetiva gera. E o motivo de eu ter que ir lá, né? Até lá é a ancoração de energia do equilíbrio, bem no meio do planeta. E também para captar a energia geotérmica do vulcão que existe lá, para a gente ativar esse equilíbrio na gente. Tudo isso alinhado com o início do período de Libra no Zodíaco, um momento bem propício para a gente canalizar essa energia e instalar o Protocolo 2. Bom, aqui eu não consigo entrar muito em detalhes, então eu te convido a entrar no site do Protocolo 2, onde eu coloquei um vídeo bem legal lá, com informações detalhadas do que eu vou fazer. Confira clicando no link aí abaixo, em algum lugarzinho aí, e eu espero você lá comigo. Venha!